Todo guerreiro sabe, todo guerreiro faz Você vem correndo aqui Clica nesse mob aqui Dá corrente, dash Faz mais rápido também, só fiz devagar pra mostrar E aí o combo aqui é Reposta, fugido Lua crescente, esmagamento terrestre Dash e Uta Dá o dash obviamente Já indo pra porta, limpou tudo Não sobrou nada Aí você vai pra outra sala e repete O mesmo negócio, você vai vir aqui Dar um passinho aqui Só os passinhos do Romano Entendeu? E vai Reposta, berserker Vendaval já deixando a rola crescente Limpou, nem precisa, então já vai pra outra sala Easy, fácil Mamão com açúcar Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode